Agora, você tá acabando, papai. Bebe. Hum, tá sozinha. Sim. Deixa eu dar uma cena de um chico com um café. Você fez pra mim? Ah, tá bom. Tem mais? Hum, hum. Tem mais? Vamos lá. Aqui, 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 não tem que ficar perto, não. Hum, hum, gostoso. Hum, 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 gostoso. Vem cá. Toma tudo. Toma tudo. Bebe mais, bebe. Hum, hum, gostoso. Gostoso. Mais papai pra papai? Papai, vovó, dá um beijinho na vovó. Tudo, viva. Dá um beijinho na vovó. Viva. Beijo, dá um beijo. Vai dar beijo na vovó. Vem dar beijinho aqui na vovó. Vai dar um beijinho aqui na vovó. Vem dar beijinho aqui na vovó. Thank you. Faz o papai pra vovó. Papai, manda beijo. Manda beijo. Manda beijo pra vovó. Dá um beijinho na vovó. Dá um beijinho na vovó. Thank you. Faz babai pro vovó. Babai, vovó. Vamos embora? Dá beijinho na vovó. Dá um beijinho na vovó. Thank you. Faz babai. Bye, bye. Faz thank you. Thank you. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.